Música Oi gente, tudo bom? Aqui é a Isabela mais uma vez do Calônio Bem E hoje eu vim aqui apresentar pra vocês os nossos novos marca-textos E mostrar como que eles podem ser úteis no dia a dia de vocês Então são quatro novas cores Essa aqui, que é o vermelho O cinza O azul E o preto Mas muita gente deve olhar essas cores e falar Tá, mas como que eu vou usar eles? Porque assim, a gente tá acostumada com neon, com pastel Mas preto, vermelho, não tanto Então eu vou mostrar um aqui pra vocês Eu sou apaixonada por marca-textos cinza Eu uso muito, então eu amei que eles lançaram essas cores super diferentes O marca-texto deles tem a opção de dois milímetros e quatro milímetros Eu vou mostrar pra vocês Então você pode grifar ele Assim a ponta dele Normal, chanfradinha Ela é super macia Então você tem tanto na opção assim Quanto na opção assim Por que que eu faço isso aqui? Isso é uma dica pra maioria dos marca-textos Quando você passa, ele acumula um pouco no final Então eu só passo pra dentro e ele fica sem marcações Isso vale pra sim, gente Qualquer marca-texto que normalmente eles acabam acumulando no final Você passa o dedo na direção de onde você já passou E ele olha pra tudo certinho Olha aqui nesse vermelho Ele não é um vermelho, tipo vermelho de quarta permanente super forte E até porque não se compara até com o brush pen Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o brush pen vermelho deles, ó A brush pen é muito mais vermelha Então Eles tem essa coloração diferenciada E o preto Aí você fala Tá, mas como que eu vou usar O marca-texto preto? Porque até então esse aqui você consegue usar E eles tem cores lindas Eu amei as três cores Eu com certeza vou usar muito Mas assim, o preto é o diferencial Então eu vou mostrar pra vocês Bom, então aqui eu tenho uma anotação Às vezes o seu professor enviou pra você um PDF Pra você estudar e tudo mais Então vamos lá Os marca-textos normais vocês sabem Então a gente pode usar tanto a parte de baixo Pra você simplesmente passar assim Ou você sublinhar o que você quer Ou você pode realmente grifar Eu gosto de grifar Um pouco Pegar metade Eu sabe metade em cima e metade embaixo Mas isso é uma coisa minha Eu acho que não Não prejudica tanto Porque também é que fica muito mais escuro Quando você faz assim Mas é uma coisa minha Eu depois de um tempo lá no terceiro Eu peguei essa prática De grifar metade Da cor e metade embaixo Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando Então é uma dica pra vocês Eu acho que ele fica Dá pra você perceber E ele não fica tão escuro Tão poluído Se você fizesse desse jeito aqui Se você realmente Vou fazer um do lado do outro Pra vocês entenderem Um aqui E um aqui Tá vendo? Mas enfim Isso é uma frescura minha Então vamos lá O preto É praquilo que você quer Tirar alguma coisa que não é importante Então você tá lá Pririparó No seu resumo Ah, isso aqui Sei lá Figura do retirante Ah, isso não é importante Você vem e passa o marcador preto Porque na hora do resumo Você vai bater naquilo que é importante Não ficar se atentando Na hora da prova Você lembrar De coisas que não são importantes Coisas que não são relevantes Então Mas você fala Ah, mas aí eu vou perder O que tava escrito embaixo Eu vou ter que imprimir de novo Caso eu queira Não, gente Você consegue ainda assim ver Não precisa fazer muita força Você consegue ler certinho O que tá escrito aqui embaixo E o legal, por exemplo Ah, eu tenho que enviar alguma coisa Por cópia Pra alguém Algum documento Mas eu quero esconder Alguns Enfim Algum Algum Algumas informações Você vem E você passa no preto O que você não quer Porque na cópia No xerox Ele vai sair Isso aqui Um risco preto Mas Quando você pegar o documento Em mãos Você vai conseguir ler O que tá embaixo dele Então isso é muito legal Porque você consegue Ocultar algumas coisas E facilita muito Na hora do resumo Eu gostei muito Dessas três cores Porque elas não são Tão chamativas E eu particularmente Até gosto Disso Vou mostrar pra vocês um pouquinho Como vocês podem aplicar também Em anotações Então vocês podem usar Pra fazer títulos Bom, então foi isso Eu espero que vocês Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ajudado Esses marca-textos São extremamente bons E o que eu gosto muito deles É que eu usava antes Esse pastel, né É que eles são realmente fininhos Assim, eles não são Compridos E não são grossos Então eles ocupam Pouco espaço no estojo Então você consegue levar Mais coisas no estojo Ou até mais marca-textos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Aqui no canal do Nilpem Seguir nas redes sociais Me seguir nas redes sociais E é isso Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau